Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Muito se fala sobre violência física, não é mesmo? Você já ouviu falar sobre violência verbal? Você sabe o que é? Vamos ler um texto sobre esse tema? Leitura, o poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo, repito, com assertividade. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênçãos, outras maldição. E é entre estas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado, as sete chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Tema central do artigo de opinião. Neste texto, a autora discorre sobre o poder que as palavras exercem na vida das pessoas, podendo contribuir tanto para o bem quanto para o mal. Então aqui ele vai falar sobre o poder das palavras, sobre quanto uma palavra é importante, quanto que o significado de uma palavra é importante. Por isso, toda vez que uma palavra for dita, você deve pensar no que ela significa. Às vezes você fala uma palavra só porque alguém falou, e você nem sabe o significado dela. Só porque está na moda. Pense bem se essa palavra não vai magoar alguém, se não vai trazer algum mal para alguma pessoa. Então, pessoal, toda vez que você for falar algo, precisa pensar um pouquinho antes, tá? O que faz de um texto um artigo de opinião? Artigo de opinião é aquele texto em que alguém vai dar a sua opinião a respeito de algo. Mas não é qualquer texto. É um texto que vai ser publicado num jornal, numa revista, em que alguém importante, que seja um editor, uma pessoa que trabalha no jornal ou na revista, ele dá a opinião dele a respeito de algo. E o aluno, professora, também pode produzir um artigo de opinião? Sim, os artigos de opinião são textos que são usados para exercitar a opinião, exercitar você de dar a sua opinião. O artigo de opinião é um gênero textual argumentativo, cujo objetivo é persuadir o leitor sobre uma determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Para tanto, o autor se utiliza de argumentos para sustentar, refutar ou negociar diferentes sentidos sobre a questão controversa apresentada. Ou seja, ele vai trazer ali temas que tragam alguma coisa que ele possa dar a opinião, para que ele possa influenciar o seu leitor. As palavras que deviam ser escondidas num baú fechado, há sete chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Ao usar a palavra deviam, a autora expõe uma espécie de conselho. Aqui, ela usa, então, o imperativo para convencer o leitor de alguma coisa. Então, o imperativo é um jeito de convencimento. Mostra sua opinião, ou seja, diz o que ela acredita que deve ser feito. Nesse vídeo, falamos sobre o artigo de opinião. Espero que tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.